Olá, você telespectador da TV Agendão, nós estamos aqui acreditando mais no empreendedor. É isso aí, seu prefeito de Osasco, a TV Agendão, o programa Tauá na TV, hoje está aqui visitando esses empresários, daqui da Avenida Nalice e Sacataus. O que é que nós estamos fazendo? Lançando o que? O circuito nordestino de gastronomia de Osasco e região. E hoje nós estamos aqui com um empresário, um pernambucano, dois pernambucanos, né? E logo de cara eu estou falando com quem? Com o Pasto. O Pasto, né? Que legal. E o amigão aqui quem é? É o João. João! João é boa. Que joia, essa turma é muito boa. Logo de cara nós vamos falar que ele é da cidade de São Bento do Una, confere? Confere. Ah, que bacana. A gente vai perguntar para você, né? Quantos anos aqui já há de São Paulo? É, 52 anos. Que bacana, hein? Então, é joia. E o Joãozinho? É, 22 anos. Novinho, novinho, né? Eu só tenho 60, não sei porquê, né? Então, rapaz, nós estamos aqui falando com o proprietário, mais um que comanda essa firma. O nome desse estabelecimento, como é que chama-se? É, Bastos Balanchonetes. Bastos, né? Isso. Então, aqui é a Avenida Annalista, 608. 608. Confere. O telefone é 95-120-9744. Isso. Mais uma vez, 95-120-9744. É, dias danado, bicho. É um relâmpago, né? Então, nós estamos aqui também com o nosso parceiro, o apresentador nosso, que é o Chaves. É amigão, né? Ele foi indicado pelo Chaves, né? E hoje nós estamos aqui contando um pouquinho, mostrando as novidades, né? E logo de cara a gente vai falar o que é que tem de bom nessa sexta-feira para a gente comer. É, hoje tem uma carne de cabrito, né? Uma carne de javalei, uma buchadinha, né? Que o pessoal nordestino sempre consta de uma fechadura. Uma buchadinha. Que legal. E mais outros e outros petiscos aí que a gente faz com o pessoal que vem frequentar, né? Deixa eu lembrar. Tá, Jó. Agora você passa bem o microfone um pouquinho para o Jó? Para a gente conversar com ele, o Jãozinho, né? Gente boa, né? Logo de cara, gostei de você. Muito agradável. Isso que é o segredo, né? Sabe receber as pessoas. E o nosso povo é isso. Jão, fala para nós a beleza de vocês atender esse público aqui da Avenida Nalice. O atendimento é tudo, né? Para o serviço ser perfeito, né? Isso. Não, não basta ter só uma comida boa e não ter um bom serviço. Tem que ir, não ser que o patinho do outro. Isso que é importante. E principalmente o nosso povo, né? Nosso povo nordestino. É um povo simples, nada de luxo, mas gosta de ser atendido, né? Sim. Então. E o Basti já falou das comidas. E você também trabalha na cozinha ou não, né? Olha, eu trabalho bem na cozinha, mas o meu povo é mais atendimento. Certo. A gente mais a partir de dentro. E nós temos aqui a cozinheira também, né? Agora há pouco ela saiu, né? Mas a comida já está pronta, né? E o nominho dela como é que é? É Núbia. Núbia, né? Então a gente vai deixar um abração para ela, né? E logo, logo nós estamos mostrando também ela trabalhando, né? Sim. Então a... Então a gente diz o seguinte, né? Agora o que é que nós trouxemos aqui para você, rapaz? Fica de pé para a gente, os dois, né? Para a gente mostrar aqui para esse povão de São Paulo, né? Não, não, não. Aí. Puxa a escadeira para cá. Tira a escadeira para cá. Então nós estamos gravando aqui o que é que é? Sua Rua na TV, né? Mostrando os artistas aqui da nossa cidade. Paulo Nascimento, tremendo amigão. Vai vir aqui, né? Esse aqui também é o nosso querido Zé Rosa Show, né? Agora dono, agora da Rádio Alternativa FM. Aqui de Osasco, né? E nós estamos aqui mostrando o nosso site. Agora eu vou mostrar para você a nossa querida cidade de Itauá, lá no Ceará. Pessoal, lá de Itauá, no Ceará, né? Estão vendo também esse programa. Aqui é os pontos turísticos de Itauá. E aqui é as Mulheres Bonitas, ó. Lá do Zé Rosa. Então, logo, logo estarão me visitando. E mais aqui um artista também com a gente, só de samba, né? E aqui é os locais, né? E depois de tudo isso, né? A gente fica contente, né? De mostrar mais um espaço que está recebendo a TV Agenda 1. E agora vai convidar os condomínios aqui de Osasco, né? Para vir, né? Visitar aqui o seu estabelecimento. Convido o pessoal. É, quero convidar todo mundo a participar da nossa comida, né? Isso que é importante. Comecei com a carinha de carneiro, a carinha de gabrito, um ruxado, um sarapatel, né? Uma carinha de javali, né? E outros pratos que a gente faz na hora. E você aqui também, e as bebidas aqui típicas, assim, nordestinas, você tem também aqui? Temos. Temos uma cachaça de alambique, temos um jugo, um jugo beba, que ela adora a nossa mulherinha lá, na pintura. Tem umas caipirinhas muito boas que a gente faz. E agora nós vamos fazer o que? Fazer isso chorar. Os dois chorar, tá? Faça o microfone com ele que a gente vai mexer nos corações. Fica aqui atrás que a gente vai mostrar o que que é. A cidade desse bicho, ó meu, a cidade de São Bento do Luna, né? Lá no estado do Pernambuco, né? Aqui nós estamos mostrando, né? E mostrando também os artistas que irão visitar aqui. É o Gilson dos Teclados, né? E também esse aqui, ó. É o novo agora, o presidente do Abas, né? Trazer o sertanejão aqui, né? E aqui são as cidades que nós estamos trabalhando, que já tem os DVD, né? Aqui é a cidade de Ubatuba, aqui é a cidade de Caraguatatuba, a cidade de Itu, tudo é grande, né? Nós vamos lá na outra ponta também, né? Mostrando aqui, uma pessoa muito importante e nós vamos mandar um abração agora. Chega aqui, os dois aqui, tira a cadeira. Tira a cadeira. Os dois aqui, querido. Fica aqui, Joãozinho. Nós vamos falar com a nossa querida prefeita lá da cidade de São Bento do Una, que é a senhora Débora Almeida, nossa prefeita. Tá aí nesse DVD pra ela e também pra rádio São Bento do Una, né? Que nós estamos mostrando ali, né? Ah, que bonitinho. Então, você vai agora falar com a nossa querida prefeitona, né? Mandando um abraço pra ela. E quando ela vinha em São Paulo, né? Aqui na cidade de Osasco, vinha aqui comer um baião de dois. Ah, sim. Vamos lá. Seja bem-vinda, prefeita. Isso. Prefeito Débora. Débora Almeida. Prefeito Débora Almeida. Isso. A senhora vindo pra São Paulo, pode vir até o nosso restaurante, que a senhora será muito bem recebida. E é uma cidade que eu amo muito, São Bento do Una. Eu nasci, né? Passei toda a minha infância. Infelizmente, faz muito tempo que eu não voltei em São Bento do Una, mas se um dia a senhora vim pra São Paulo, eu disse, seja muito bem-vinda. Isso. E tem mais. A gente vai falar agora dos informativos. A cidade de São Bento do Una, aqui é do Centro Cultural Nordestino. Tudo informações do IBGE de hoje, né? Tem 58.824 habitantes, amigos, né? Então, e a gente vai falar também, agora você vai falar com o pessoal lá da rádio. É isso. Rádio São Bento do Una, né? Estão ouvindo agora nós, né? Isso. São Bento do Una, os radialistas. Os radialistas da rádio São Bento do Una, uma abração. Quando vim aí em São Paulo, que me procure aqui na Avenida Annalise. Sacatáusca. 608, né? 608. E tem mais, né? Você sabe que eu estudo rádio ao vivo, né? É, lógico, ao vivo. Eu quero contar um abração também pra um... Pode falar. Uma grande família que eu respeito muito, que mora na Pimenta, né? A família dos Bezerra, né? Que bacana. Acabei de perder um amigão, muitos anos que eu não a vejo. Se chama Del Bezerra. Que bacana, né? Faleceu. É uma pena, eu lamento muito. Infelizmente, ele se foi. Então, Joãozinho, e agora, né? Nós mexemos nos corações, né? Então, a gente diz o seguinte, né? Aqui são tudo, pessoal, tudo é pernambucano, tudo nordestino. E tem mais, prefeita. Esse projeto aqui, nós estamos divulgando os novos estados do Nordeste, né? Como você está sabendo, é o Centro Cultural Nordestino. E o que é que nós estamos fazendo, né? Visitando os estabelecimentos e estamos lançando hoje. Hoje é dia 25 de novembro de 2017. Primeiro lançamento aqui, hein? Do Circuito Nordestino de Gastronomia de Osasco e Região. Né, prefeito? Mostrando os platos típicos, né? E pedindo seu apoio também, né? E os visitantes e moradores da sua cidade, né? Para visitar aqui esse restaurante, muito bom, né? Agora, conta para nós, né? Você também é um menino jovem. Fala com a nossa prefeita também. É o seu nome completo? Meu nome é João Batista de Moura, né? Que bacana. Eu nasci em São Bento do Una. A minha família, meus pais moram na Pimenta, no povoado. E gostaria que o senhor venha fazer uma visita para nós aqui. Para nos visitar quando vem a São Paulo. É... E prestigiar a nossa culinária. Que joia! Então, está oficialmente sendo lançado. E também... Agora, deixa eu tomar um pouquinho os outros. E tem mais. E agora nós vamos entregar também esse DVD para o nosso querido prefeito aqui da cidade de Osasco. Rogério Lins, né? Para ele vir comer uma comida típica nordestina, né? Nesse lançamento. Tudo bem? A gente vai ficando por aqui. A gente volta já já. Tá ok? Obrigado! Obrigado!